Imagina o castelo se colar, vendo morinhos a voar, a todo o lado poderá chegar, basta que apenas imagina. Imagina a minhoco alto, imagina, não há nada, imagina isto, imagina aquilo, imagina que o dragão cai do ombro estil, imagina-se uma estela que sabe cantar, imagina este boleiro para voltar, imagina este peixe sempre nada, ou então um parceirinho que não sabe cantar, imagina a pilota, imagina a viajar, imagina aqui, imagina ali, imagina um ombro que depende de ti, Imagina que és uma formiguinha, uma grande perna que joga semente, imagina o que é mal que sabes que há, ou com as abelhas consegues voar. Os irão de te apetecer, os teus irões de te querem conhecer, qualquer sonho que podes realizar, basta ter apenas imagina, apenas imagina. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 And who's been Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto